Passar aqui a palavra para o nosso querido amigo e companheiro, Marcelo Santa Cruz. Boa noite a todos e a todas. Geralmente, eu costumo falar após o vídeo. Eu falo antes do vídeo, porque eu me emociono todas as vezes que vejo esse vídeo. Então, termino não fazendo o debate que deveria ser feito, porque passa uma história e é muito mais um depoimento, porque nós somos dez irmãos. E o primeiro que foi atingido pela ditadura fui eu, quarto ano de direito, fui expulso da faculdade pelo 477, estive zilado lá em Portugal, frequentei a Universidade Clássica de Lisboa, era quarto ano de direito. Seis meses depois, o governo brasileiro descobriu e mandou cancelar a matrícula. De lá eu fui para a França, tive contrato com Violeta Reis, fui para a Bélgica, fui trabalhar na fábrica da moteria, que era da Estela Artois. Depois fui para a Alemanha, circulei na Europa toda. Mas isso foi terrível lá em casa, porque era o filho mais velho, quarto ano de direito, já estava estagiando em um dos melhores escritórios de Pernambuco, um primo meu, Sérgio Murilo, e lá tinha se formado na Universidade Federal de Pernambuco, meu avô, tios, etc. Então, tinha toda uma história que simbolizava muito. E a classe média, para o paramédico, a classe média, o que pode deixar é a cultura, o ensino, etc. Mas, logo depois, veio a prisão, a tortura de Rosalina Santa Cruz, barba e a mente torturada, teve um aborto na prisão e ficou 45 dias desaparecida. Depois, veio o sequestro, o assassinato, as torturas e ocultação de cadáver de Fernando. E, mamãe dizia, uma questão que ela achava, foi até bom Marcelo ter se casado, ter ido para Portugal, ter uma dimensão maior à vida, ter uma experiência. Rosalina, apesar de todas as torturas, voltou e estava aqui. E Fernando, eu nunca tomei conhecimento, nunca soube das circunstâncias em que ele foi morto. Então, esse é o lado mais perverso da repressão, é o desaparecimento político. E, concluindo, vou ter para não me alongar muito, eu gostaria de parabenizar o professor João e lamentar não ter tido tempo de você ter falado mais um pouco, porque era importante você passar pelo golpe da Dilma e da prisão de Lula e do 8 de janeiro. E uma outra coisa também, a reforma de base na época, a pré-revolução. E, quando você coloca a interferência norte-americana, a IBADE, esqueceu também do programa da Aliança para o Progresso, que era o leite distribuído, eram os peixes, justamente no combate à fome para ganhar a simpatia do povo. E a compra que você colocou dos parlamentares através da IBADE. E a CPI ficou arquivada e foi reaberta tempos depois, já quando a RAIS voltou do exílio e foi deputado federal. E que tal os anais aí, mostrando a igreja, mostrando os parlamentares, os sindicatos, todos eles comprados com o dinheiro do IBADE. E uma outra questão é minha querida Teca, que faz uma retrospectiva. E aqui eu vi Fernando Ferro participando da fundação do PT, Humberto Costa, Paulo Rubi Santiago, e tantos o mexicano, e tantos outros companheiros, Suzana, Bruno Maranhão, e que eles precisam homenagear esses companheiros. Porque eles fizeram justamente a coisa que, na época, ninguém imaginava que poderia fazer, que era um partido dos trabalhadores. Porque, na época, existia o MDB, que era grande dificuldade, porque, inclusive, havia participado da luta também pela anistia. E o PT veio justamente dos setores progressistas da igreja, das comunidades de base, dos ex-presos políticos e dos sindicatos e dos movimentos de anistia. Tanto o movimento feminino, como o movimento do Comitê Brasileiro pela Anistia. E aí veio a fundação do Movimento Nacional de Direito Humano, que foi em 80. Depois veio a fundação da CUT, veio as diretas, e o PT sempre marcando uma posição firme em defesa da democracia. E, quando eu fui casado pelo 477, uma das agudações era que eu estava contra o expostulado da democracia, porque ele dizia que a gente que estava combatendo a ditadura, estava combatendo a democracia, porque ele disse que representava a democracia. E, finalmente, o nosso amigo Marinho tocou na questão, que eu levanto sempre, que é a extinção da justiça militar. Não se justifica em época de democracia, justiça militar está julgando civil. Eu tive um caso de Roberto Monte, que era do Movimento de Direito Humano, do Rio Grande do Norte. e ele fez um debate chamado a convite por ser presidente do Conselho Estadual de Direito Humano. E, na conversa que ele fez, ele citou que o exército dele não era só o exército de Caxia, era o exército de Apolo de Cavalho, era o exército de Lamarca, e citou vários companheiros revolucionários que se viram ao exército. e um oficial estava presente e essa conferência era para ser feita para os sargentos, associação, cabos, saudados e sargentos. E um coronel estava presente e, posteriormente, através de uma matéria que ele deu a entrevista, virou um inquérito. entre os militares estava também o Roberto Monte. E, por incrível que pareça, eram três os denunciados os denunciados. Mas o processo foi ouvido aqui na Auditoria Militar, e lá na Auditoria Militar, o Roberto Monte disse, quando foi ouvido, afirmou, autoritar um dos mais valorosos militares que foi justamente Gregório Bezerra. E o Auditor parou e perguntou para mim, você quer que conste o que o seu constituinte está dizendo? Eu digo, quero, ele não está dizendo? Se ele está dizendo, deve constar. E constou. Mas aí, tinha um oficial que era de patência superior, o processo foi remetido para o Superior Tribunal Militar, porque não tinha patente dos militares. E lá no Superior Militar, trancaram a ação. E a ação encerrou o processo por aí. E o Roberto Monte não queria aceitar que a anistia, quer dizer, o perdão, o arquivamento, a extinção do processo, em relação aos outros, também o atingisse. Mas aí, era impossível. foi extinto dessa forma e a gente levantou na época muito essa questão da extinção da justiça militar e momento de democracia não se justifica. E muito menos ver, julgar, civil. Mas foi reformada a Lei Segurança Nacional, que na época permitia, isso faz uns oito anos, e, finalmente, quando Teca coloca essa questão, a gente passa esse filme. E, por isso, eu deixaria para a Fundação Pesciou Abramo uma questão importante, seria fazer a memória do Partido dos Trabalhadores, ouvindo, geralmente, o que aconteceu e resgatando alguns documentos, algumas teses que a gente sempre discutiu. e isso é importante porque a gente precisa remoer o passado para que a gente possa construir um presente e um futuro muito melhor para este país em favor da democracia, da liberdade e levantando também os assassinatos que houve nos camponeses, nos indígenas e também dos negros que são os mais perseguidos e, hoje, toda a violência que tinha naquela época está sendo nas periferias justamente atingindo as pessoas pretas, pobres, excluídas, inclusive, também, o LGBT+. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Não sei se os outros estados foram tão emocionantes, viu, Elen? Estou competindo aqui. Quero ganhar o nosso prêmio de melhor seminário. Quero chamar com essa apresentação de Miguel e pedir para tu, meu amigo, fala um pouquinho, Vini, do projeto que tu fez aqui. Foi matéria no Brasil inteiro. Imagina um jovem preto, periférico, LGBT, dando aula do que é ser um parlamentar comprometido. Que honra, que orgulho com vocês, comigo, com a nossa estrela, Vini Castelo. Boa noite, gente. Primeiro, para poder ficar um pouco confortável, eu vou ficar aqui, porque eu acredito que dá para todo mundo me visualizar, eu falar com todo mundo, conversar com todo mundo nessa noite, mais do que especial. primeiro começar agradecendo a Fundação Perseu Abramo, em nome de Vivi Farias, mas com certeza de toda uma equipe qualificada que está rondando o Brasil afora para poder trazer um debate extremamente importante. Vivi, desde que eleito fui, que a gente sempre começou a militar dentro da cidade, sempre chegava para mim e dizia, Vini, a gente precisa primeiro transformar a nossa cidade para poder sair da nossa cidade fortalecida e transformar o Brasil. Então, trazer esse debate para cá, viver novamente, reforçar o teu compromisso, não só com a Fundação, não só com o PT, mas principalmente com a democracia. E é muito importante, principalmente, a participação de cada um e de cada uma nesta noite. Eu sou o Vini Castelo, me apresentando, porque tem muitos rostos aqui que estão, que eu já conheço, que eu já milito, que eu estou lado a lado. Quando eu fui apresentado nesse momento por Vivi, ela disse que eu sou várias coisas, várias possibilidades, porque além dessa cidade, essa cidade protagonista, mas essa cidade também de muita discussão e de muita importância no Brasil. Além de estar vereador, eu também estou pré-candidato a prefeito, mas essa é uma discussão que requer cada vez mais diálogo, entendimento da nacional, da estadual, da municipal. Então, a gente só tem uma certeza, Vivi, que para qual lado nós formos, estaremos juntas e juntos, porque Olinda sempre é a prioridade. primeiro, é muito emocionante, não só ter acesso a esse vídeo, mas principalmente a duas falas que eu quero aqui referenciar, que foi as que eu tive acesso. A primeira, assim que eu cheguei um pouco atrasado nessa correria da vida, foi da companheira que estava já falando, inclusive já chamando a juventude para poder militar, até que notarem isso, para poder, de fato, entender a continuidade do que é o debate, não só sobre democracia, mas sobre memória, sobre ditadura, e também, que estava aqui presente, Marinho Soares. São duas falas que eu quero referenciar, porque eu acredito que vocês, juntamente, é uma figura que eu respeito muito desde que fui eleito, foi a primeira pessoa que eu procurei, que se chama Marcelo Santa Cruz, que está aqui nesta noite, tem muito do que é este mandato que é feito na cidade de Olinda. A primeira pessoa que eu procurei foi o Marcelo Santa Cruz, não à toa. Primeiro, porque ele foi o vereador anterior que estava representando o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui na nossa cidade, mas, principalmente, pela sua história e a história de vida de sua família, de luta, de direitos humanos e, evidentemente, da responsabilidade que era, naquele período, ser jovem, com 25 anos, ser uma pessoa da periferia, sem qualquer tipo de recurso, entrando numa Câmara. Marinho, só a gente que é preto sabe a luta que travamos, do quão subestimados somos. Não me deram seis meses e acreditaram que o mandato estaria estagnado, destruído, humilhado, numa Câmara que sempre se comportou de maneira conservadora. agora, uma das estratégias de quem é preto e tem consciência disso é de que a gente não é moldado pelo que acham da gente. E isso faz toda a diferença. E mesmo com quatro anos após, ainda assim subestimado, ainda assim diminuído, ainda assim limitado. Mas isso, para quem é preto, também já se sabe que vai percorrer toda a vida. Então, quando a Vivi Faria chegou para mim e disse, Vini, a gente vai trazer esse debate lá para Olinda e eu preciso que você contribua com um debate extremamente importante porque Vivi tem plena consciência de que tudo que se foi construído tem sim as mãos do povo preto, tem sim as mãos do que se é o PT, dos movimentos sociais, da Fundação Perseu Abramo. Eu comecei aprovando o Educar pela Igualdade Racial. Primeiro porque é preciso sim pautar uma sociedade que seja antirracista, entendendo as múltiplas possibilidades de construções de políticas públicas de uma sociedade que precisa não só do protagonismo da juventude, mas principalmente das pessoas negras. Porque se não pensa nas pessoas negras, não se pensa ditadura, não se olha para frente lutando, inclusive, pela renovação constante na seguridade da nossa democracia. que a gente viu que está constantemente ameaçada. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é uma demonstração clara de que a burguesia está organizada na defesa da retirada dos nossos direitos. E que precisaremos permanecer atentos e atentas a todo esse processo que nos quer morto, aniquilado, silenciado. o próximo passo foi aprovar o primeiro estatuto de igualdade étnico-racial do Brasil, que continha 80 artigos para poder falar de política pública, para poder falar de juventude, para falar de pessoas indígenas, quilombolas, para poder entender que a primeira câmara em exercício do Brasil, em Olinda, tinha um mandato comprometido com a luta social, a luta de gente para aprovar. Primeiro porque em todo o Brasil não se tinha, de fato, a aprovação dele. Eu passei em torno de uns quatro a seis meses para poder tentar convencer os meus pares, porque só tinha eu, do PT, Dete, do PCdoB, e um ou outro ali que tinha um mínimo de consciência do que se é o progresso, a esquerda. Então precisei conversar com cada um e com cada um. Primeiro, Teca, porque eu entendo que a juventude precisa perceber o que é que quer transmitir para a sociedade. É importante entender o passado, mas é importante começar a dialogar principalmente numa plataforma do que se é o legislativo, do que a gente quer para o futuro. Segundo, porque é importantíssimo a gente romper com as estruturas, com o silêncio branco que existe nesse país. É por isso, Marinho, que é importante a gente não colocar uma mão, mas sim um corpo todo e dizer chegamos, queremos romper com as estruturas. E esse projeto que proíbe homenagens a escravocratas, a ditadores, não foi fácil de ser aprovado? Porque na Câmara de Olinda eu não duvido que tenha vereadores que defendam a ditadura, não visualizo nenhum perfil que defenda. mas é um projeto polêmico. Por quê? Porque a gente vive num país onde professores e trabalhadores não são homenageados, mas as escórias que têm uma narrativa fascista está impregnado nas nossas escolas, nos espaços públicos, nas praças, e isso pode incomodar essa burguesia que está ali silenciada, só esperando a oportunidade para poder reivindicar um tipo de política que nos quer estagnados. Dialoguei, debati, convenci, avancei e conseguimos aprovar por unanimidade o primeiro projeto que proíbe homenagens escravocratas e a ditadores do Brasil. E é muito importante é muito importante que saia daqui de Olinda para poder honrar a história de um parlamentar como Marcelo Santa Cruz, para poder honrar a história de um camarada meu amigo aqui que sempre lutou chamado Guto Santa Cruz, para poder honrar a história da família Santa Cruz, para poder entender que na primeira Câmara do Brasil a ruptura racista, a ruptura fascista, a ruptura antidemocrática, está se levantando para poder dialogar com a juventude, mas principalmente com o nosso passado, não dizendo que estamos aqui para substituir, mas olhando para o passado e respeitando quem construiu as lutas, respeitando quem nos deu a possibilidade de hoje gritar sem ser morto, sem ser aniquilado, sem ser perseguido. E é por isso que a juventude preta precisa ser sempre lembrada, porque temos a coragem de entender que dentro das periferias, dentro das favelas, estamos morrendo por sermos quem somos. E a gente precisa agora tomar a narrativa da sociedade e dizer que basta. Basta a ditadura, basta a retirada dos nossos direitos, basta o não protagonismo do povo trabalhador e eu tenho a certeza que todos vocês que estão aqui presentes, que como bem vividice, não são poucas pessoas, é muita gente representando muitos espaços. Estão aqui porque são frutos da luta e uma luta que não cabe recuo, que não cabe o silêncio e que não cabe a morte. Esse mandato é de vocês porque nós somos de Olinda, de Pernambuco e viemos para ficar. Simbora. Não parece do esporte, não é? Achou o plenário. Cheio de rubro negro, de alve-rubro. Bem, Marinho, quando você, Vini, tocam na questão racial, para todos nós que somos antirracistas, antifascistas e, sobretudo, mulheres, dá para imaginar um pouquinho da dor de vocês. Porque a violência política, a violência com as mulheres, acontecem em todos os espaços. E, por várias vezes, até nos ambientes, César, que a gente devia estar mais segura, a gente não está. Nossos corpos são sempre pautados, nossa vida privada, se a gente está com, se a gente deixa, se leva o menino para a reunião, é um problema, porque que mãe desnaturada levou o menino para a reunião? Se deixa o menino em casa, que absurdo, você é diretora, deixou o menino lá? Que tipo de mãe você é? Com quem fica seu filho? E, ter vocês nessa luta com a gente na construção de uma outra sociedade, que seja antirracista? Vini falou algo que é brilhante. Essa direita, ela sempre existiu. Muita gente, o bolsonarismo, concatena. Gente, o bolsonarismo, ele organizou um bloco. Ele juntou o povo que sempre teve ódio de classe, que sempre teve na contra-hegemonia de uma sociedade democrática. E aí, eu quero chamar minha amiga, que tem tido uma tarefa hercúlea e que não tem se cansado em tempo algum no PT estadual nessa difícil tarefa de dizer para as mulheres, eu, ela e Raíssa, que é a nossa secretária de formação política do PT, temo, Pedri, um bloco das feminazes do PT. Que durante algum tempo, né, Pompeia, as mulheres não se amavam. E eu faço questão de dizer que sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. Com vocês, Paula Menezes. Boa noite a todas e todos. Eu estou muito emocionada, né, de estar aqui nessa noite e, assim, aprender mais com que tudo que foi colocado aqui, mas também entender um pouco da dor. Não é que eu vivi, mas a gente consegue sentir, porque as falas, ela traz essa doloridade ao nosso coração. Mas eu quero dizer que eu tenho um orgulho de vocês, porque é vocês que fizeram a gente acordar um dia e dizer que a gente tinha uma bandeira de luta para seguir em frente, para mudar a sociedade, para ter a sociedade que a gente quer. muitas dessas dores é que nos formaram como militantes. É sentindo isso que nos trouxeram para dizer não, não dá mais, precisamos lutar, seguir por outras pessoas. eu cheguei ao PT muito nova, com 17 anos, filha de um agente de saúde, de um policial militar, mas também filha da violência doméstica. E daí, essa bandeira da dor das mulheres, da violência que elas sentiram e das que eu presenciei, me disseram não, preciso que a minha vida seja diferente e preciso fazer com que a vida de outras também seja diferente. E daí, eu comecei a minha militância. Chegando no PT, eu tenho o prazer de até hoje sempre encontrar pessoas que fazem valer a nossa luta. E hoje, eu me sinto muito honrada de ser secretária de Mulheres do PT e de conviver com companheiros como Igor Prazeres, que é de longa caminhada, desde a minha adolescência, nosso secretário de combate ao racismo, Paula Goiana, que também é uma grande referência feminista. Mas, eu também queria dizer, Vivian, você tem sido uma parceira, junto com a Fundação Pessoa Abramo, que está trazendo de volta, renascendo a formação política. de onde a gente, nos núcleos de base, começamos a ser formados e entender essa real necessidade de se prontificar quando a gente for chamada na trincheira de luta. E daí, a gente sabe como a gente constrói uma sociedade diferente. diferente. Porque, se não fosse o PT, se não fosse muito de nós, se não fosse outras pessoas que nós tivéssemos incentivado, talvez a gente não existisse democracia. O nosso país, ele poderia ter se acabado, virado uma colônia até, ou coisa pior. Mas, temos os companheiros que arregaçaram as mangas e construíram tudo isso. eu quero dizer que, deixar aqui, que a gente está num ano de trincheira de luta, de guerra. Porque a gente precisa eleger pessoas nesse país combativa para ocupar as câmaras municipais, o poder executivo representando as nossas pautas. Nós vemos a questão racial que se cruza muito com as das mulheres. Porque a maioria de nós, mulheres, desse país, somos negras. E eu posso dizer, eu posso ser privilegiada pela minha branquitude, mas eu também tenho sangue negro nas minhas veias. Porque eu tenho vários familiares negros também dentro da minha parentela. E, por eles, eu também já derramei lágrimas pela questão do preconceito, da polícia muitas vezes entrar dentro da comunidade. e por meu irmão estar encostado numa parede e, assim, colocar os braços para trás, dar tapa na cara como se ele fosse marginal, sem ser. Então, essas coisas nos fazem, sabe, lutar e dizer, não, não vamos aceitar, não vamos nos curvar. E eu quero dizer, Marcelo, que você é uma grande referência em torno dessa questão da ditadura, porque foi pessoas como vocês que trouxeram essa pauta para dentro do PT. Vivi, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela magnitude que você está fazendo junto com a gente, com a questão da Secretaria de Formação, com as mulheres, com a juventude, né, ela está somando em todos os espaços, fazendo com que a gente conheça mais desse partido, conheça mais dos nossos parlamentares, porque vai juntando todo mundo e a gente vai somando, aprendendo um com o outro, fortalecendo um ao outro e esse partido vai se tornando cada vez mais forte. Que vocês possam aí em todo sentido, PT, o PSOL e entre os demais partidos que somam conosco fazem uma grande eleição para que em 2026 a gente possa manter viva essa democracia que a gente tanto aqui falou, que a gente tanto preza, que a gente tanto ama para ela continuar viva. A gente vai precisar vencer essa guerra, porque o bolsonarismo ainda está vivo, mas nós ainda somos mais fortes. Obrigada. Paula quer convidar um convite para vocês. E nessa jornada de construção das candidaturas das mulheres, nós vamos iniciar aqui em Pernambuco com a primeira plenária feminista petista, dia 13, no Sindicato dos Bancários, às 18 horas, com as pré-candidatas. Rosiane está ali, a nossa pré-candidata ali do carro. Tem aqui em Olinda Eugênia, Rafaela Crispim, tem Raiane, cadê ela? Acho que ela saiu. Tem tantas companheiras aguerridas dispondo, colocando aí sua cara nessa luta para a gente ampliar nossas bancadas femininas e bancadas femininas negras também, fortalecendo as nossas pautas, porque a gente fala muito assim, nada sobre nós sem nós, mas para isso a gente precisa conseguir também, não é, Vini? Quem sabe, eu creio que você vai ser prefeito dessa cidade e vai estar com a bancada feminina forte do seu lado, aguerrida, dizendo aquilo que for preciso ser colocado dentro dessa Câmara de Olinda. Então, convido vocês para a primeira plenária feminista, petista, com as nossas pré-candidatas do Recife e da Metropolitana às 18 horas no Sindicato dos Bancários. Sejam bem-vindos lá, eu estou aguardando. Militância de mulher é bem isso. Um cara vai falar, aí ele vai lá, Congresso Nacional do PT, e o cara fala, 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 aí ele pergunta para o amigo, falei bem? Aí o amigo vira e fala, falou bem para cá? Aí falam uns três palavrões, tu botou para cá, tu é o Jedi, viva tu, tu é o cara. Aí o cara infla o peito, nossa. Mulheres, já é assim. A amiga vai falar, primeiro que vai tudo nervosa, porque o falar público não é a nossa condicionalidade normal, quando torna-se mulher, que se percebe as amarras que a gente é criada para não gostar de falar em público. Não, eu gosto de cuidar, eu gosto de arrumar o cafezinho da companheirada, já não gosto de falar. Acho que se atrevem em falar, aí a pessoa fala, faz uma fala bem bonita, aí vira para a amiga e diz assim, amiga, falei bem, mulher, tu esqueceu de falar da plenária. Mas falou bem para caramba, amiga, por isso que eu te honro e te amo. Eu queria abrir para duas falas super importantes, eu acho que é quase uma inscrição sumária que eu estou fazendo aqui para a gente também não extrapolar há tanto tempo. Queria mediar com a nossa mesa e com todo mundo para a gente nos próximos 15 minutinhos abrir algumas saudações importantes, alguma fala. Ellen, fecha esse bloco e aí a gente passa para vocês dois para um fechamento mais incisivo da nossa pauta. Pode ser assim? Porque também não adianta a gente não pactuar e depois ficar só eu e Pompeia aqui, não é Pompeia? Por que eles são convidados? Ai, meu Deus! Porque Teca é tão minha amiga, os dois vieram tão de longe, tão maravilhosos. Teca foi comigo, eu fui a primeira jovem junto com a Anny a estar na Executiva Nacional do PT, então tem só uns 24 anos que eu convivo com Teca em São Paulo, então, amiga, me perdoe, por isso que foi os dois, por os três convidados, inclusive os mais de casa. Tu é rubro negra? Não. Obrigada! Bem que eu percebi esse ar maravilhoso. Vamos abrir. Eu vou passar a palavra primeiro para o companheiro Ferro e aí a Moniquinha vai pegando a companheirada e para o companheiro Francisco Alexandre e Ellen, que também já está inscrita. E aí a gente, porque já teve gente ali pedindo e tal, a gente vai mediando aqui. Ferro. Obrigado pelos palestrantes, pelas falas tão densas e reveladoras da importância da reflexão da política, do debate político que nós temos que fazer. eu acho que todos sabemos que a linha de enfrentamento político mudou de qualidade completamente. A Teca falou aí de Olavo de Carvalho, mas a extrema direita e a direita estão a usar a sofisticação do debate cultural, político, ideológico, que nós da esquerda parece perdemos o hábito. E eu acho que isso é uma questão muito séria. Que aí falar para a juventude hoje, quem está falando para a juventude? Então eu queria, não vou me alongar aqui, mas eu queria pedir aos debatedores nas suas falas finais uma reflexão sobre a questão que eu acho que é muito séria. o tema do nosso debate militares, política, golpismo, democracia. Quem detém o monopólio da violência são as forças de segurança e o exército. E nós sabemos que essa estrutura, e Marinho, que você que foi formado nesse meio, sabe como é que é a estrutura funcional das forças armadas. Coronéis para cima mandam, ditam, e uma cúpula é quem formula para que o resto cumpra. Militares na política para nós não deve ser uma coisa estranha, é natural. Quem não se lembra dos soviets de cabos e soldados como exemplo da luta e do confronto político que tinha que haver a participação? Os militares vão sempre estar na política. A nossa reflexão é como é que num governo como o nosso nós vamos interferir para que esse segmento seja permeável a um debate sobre democracia, direitos humanos e coisas do tipo, onde sabemos que hoje quem está formando essas forças armadas são as tradicionais escolas e agregando questões muito sérias. Nós estamos vendo a Igreja Universal doutrinando doutrinando militares formando gerações de guardiões da vida que faz parte do discurso ideológico, da formação política e que vai ter consequências sérias para tudo isso, para essa democracia que nós estamos aqui. Hoje, o golpe de 8 de janeiro foi contido contido com as devidas preocupações. Mas, no seio das forças armadas, nós sabemos que há um contingente majoritário de direita, de fascistas, conservadores. e é esse grupo que está aparentemente adormecido. Até quando? Se nós não atentarmos para esse debate, nós vamos estar consagrando a história de um país que tem a sua formação numa sociedade escravista que, até hoje, por exemplo, há uma reação incrível da cúpula da Marinha de homenagear João Cândido. Por exemplo, o que revela quanto nós temos a andar nisso e qual por onde um país, um governo como o nosso tem que formar, formalizar esse debate sobre a questão militar. Que, afinal, os militares são um instrumento no Brasil de dominação de classe, de nomeação ideológica e fazem parte da estrutura de monopólio da violência, evidentemente, como em todo o país, em toda a nação. O que fazer para que esse segmento possa incorporar valores humanos, democráticos, progressistas, num cenário como esse que nós estamos vivendo. Eu acho que já dá o tema do próximo debate, viu, Ellen? Arrasou. Obrigada. Companheiro Igor, prazeres. E, em seguida, o companheiro Tony. Bem, boa noite a todos, todas e todos. Parabéns, Ellen. Obrigado por trazer o professor Marinho pra gente referendar aqui e deixar também uma ideia de a gente fazer um debate sobre racismo, colonialismo e a ditadura militar. Porque aí a gente fala sobre os movimentos negros, o surgimento do MNU nessa época, a gente fala sobre quem financia os golpes nas democracias no mundo, que é o imperialismo norte-americano, as grandes potências europeias e toda essa questão da raça e da colonialidade que a gente tem que debater pra poder falar de ditadura. Parabenizar nosso vereador, que está também firme e forte nessa luta contra o racismo e dizer que é bom a gente debater a ditadura e como a professora e nós pra sempre tem que anotar e tem falado pra nós sobre recontar essa história, a gente não pode recontar ela também sem esse viés. Eu acho que como Ogampe gigante, comunidade tradicional, cria da favela, companheiro da conterrânea, da nossa companheira Paula, do primeiro território da paz do Pronace, a gente sabe o que é que os militares na periferia e como foi na ditadura. Por isso que a gente fala sobre raça, sobre colonialismo, sobre racismo, na ditadura também é importante pra gente recontar essa história, Ferro, como você colocou, da grande dificuldade de homenagear João Cândido, mas da gente também falar sobre arte, sobre cultura, sobre cosmologia, que são coisas que foram invisibilizadas na ditadura, falar sobre Delfiló, sobre os bailes blacks, os bailes souls, que acontecia nesse período e sofria muito com a repressão, e que a gente precisa recontar essa história e contar com esse viés também, dentro desse ciclo de berbato, Vivi, que você tem conduzido muito bem sobre seu olhar e fazer com que a gente cada vez mais possa botar a cara do nosso povo brasileiro de fato na história e é isso que a gente tem que contar também, parabenizando também o nosso companheiro Marcelo Santa Cruz, porque a história da família de Santa Cruz é uma história de luta, de quem combateu e de quem estava junto com negros e negras também combatendo esse processo da ditadura militar. Então era isso, deixar essa reflexão para que a gente faça esse debate racismo, colonialismo e ditadura militar, para a gente também falar inclusive de Marighella que fica muito aí para os jovens mil fáceis de um homem leal. Obrigada, secretário. Eu estou lendo, Igor, um defeito de cor e eu já falei para a Ellen que eu disse que eu estou desesperada porque quem não leu ainda, gente, por favor, leia. É um negócio excepcional. Eu acho que ela chega até uns noventa e poucos anos, ela está com doze, eu já parei para chorar umas vinte vezes, eu disse daqui para lá quero mesmo ver. Já até manchei o livro, mas está tudo certo. Companheiro Tony, depois a companheira Maria. Maria. Boa noite, companheiros e companheiras. Companheira Vivi, companheira Paula, Vini, Marcelo, Teca, Vivi, Fernando e Marinho. Decorei direitinho. João, João. E boa noite a toda a companheirada que está aqui presente, a nossa vice-presidente do PT do Cabo Santo Agostinho, companheira Roseland Dario, e toda a comitiva que veio do Cabo. Tentarei ser breve, mas eu peço licença para fazer, eu não sou tão histórico, minha conceituação em relação à ditadura, ela é baseada no que mais eu li e ouvi, mas meu pai fez parte da construção do Partido dos Trabalhadores no Cabo Santo Agostinho, sindicalista, Antônio Pedreiro, o qual eu tenho muito orgulho, funcionário público aposentado, minha mãe costureira, trabalha muito ainda, com 65 anos, e criaram-se com filhos, duas mulheres exemplares e três homens trabalhadores também aguerridos, que não poderia se furtar de nenhum debate se falasse da defesa do direito do trabalhador. e eu estou aqui agora para representar o Cabo Santo Agostinho e pedir licença a vocês para fazer o recorte de 2018 e 2020. Observe que a cultura de violência só vem evoluindo no Brasil a partir do momento que a nossa companheira Dilma sofreu o golpe em 2016. Isso está muito intrícito e não é muito diferente, porque antes éramos torturados através do instrumento de opressão da ditadura que é a polícia militar. E hoje somos torturados porque antes estavam sendo subtraídos de nós os direitos que foram conseguidos através da luta daquele povo. Então também não deixa de ser uma tortura, porque no dia 1º de janeiro de 2019, se eu não estiver enganado, foi aprovada a lei da reforma trabalhista. Quantas pessoas não morreram para que a gente conseguisse alcançar aquilo e foi retroagido há mais de 40 anos direitos que pessoas morreram para que nós pudéssemos alcançar. Apelamos a Deus para que o nosso presidente Lula, através do revogaço ou através da consciência de muitos ou de alguns parlamentares que ali estão, tenham consciência que as vidas das pessoas que foram subtraídas, foram cerradas, foram esquecidas, foram tiradas suas famílias, como o irmão do nosso companheiro Marcelo aqui, tenha valido a pena, porque é disso que estamos falando aqui hoje. Tudo que aconteceu ano passado era para que os jovens daquele tempo, no caso, que hoje estou com 43 anos, tivéssemos oportunidades diferentes, como negro, periférico e pobre, tivéssemos alguma coisa diferente no nosso horizonte. E hoje, a luta de Tony e os demais companheiros que estão aqui é para que nossos filhos tenham oportunidades diferentes. Então, são esses recortes que eu pedi para ser feitos aqui, mas também quero sugerir, que dentro da construção da FPA, da Fundação, a gente possamos ter um seminário ou encontro para a gente debater junto com o segmento evangélico. Sou socialista cristão, faço parte da Igreja Pentecostal Evangelica Assembleia de Deus, mas eu sinto uma ausência muito grande dentro desse segmento, levando em consideração que as instituições filantrópicas e religiosas são de grande influência política dentro da sociedade e lá dentro é muito difícil debater política boa, política honesta, política que tenha o objetivo, de fato, de cuidar da vida das famílias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Você pediu igreja também, viu? Então, a gente já está fazendo, porque ela pediu antes que você. Tchau, meu amor. Boa agenda. A gente já está envelopando. Quero, inclusive, dizer para quem é católico, a gente está com um curso de fé e política, inscrições abertas, no site da nossa fundação, PCO Abramo. As pesquisas apontam, muita gente tem me perguntado, ô Vivi, vocês agora vão virar tudo igrejeiro, tem curso para evangélico, tem curso para católico. Eu disse que, minha gente, para macumbeiro, ateu, espírita, a gente já tinha muita coisa. E a gente precisa, gente, disputar a sociedade, picar no gueto, não dialogar. Outro, durante a campanha, eu falava muito, Pompeia, que eu tinha uma campanha interna, João, que era adote um bolsominion. Aquele bolsominion, assim, todo mundo tem na família um cara meio tosco, que você deixava meio para lá, que você não dialogava. Gente, criar pontes é o nosso papel. O Brasil, a grosso modo, e aí não sou eu que estou falando, é a Quest, a Vox, a USP, a grosso modo, nós temos 21% de pessoas mais progressistas, 28% de pessoas mais antiprogressistas, ortodoxas, totalmente anti-LGBT e tudo, reacionários, e a gente tem o resto que é disputável. Sem a gente disputar o disputável, a gente vai fazer política para a gente mesmo, eu sei que a gente adora, a reunião de três minutos conclua, mas momentos como esse aqui, Helen, eles trazem um outro patamar, então, parabéns para você, muito obrigada por a gente fazer parte desse processo juntas. Minha querida amiga Maria. Boa noite, é um prazer estar aqui, uma alegria, um orgulho. Sou Maria Lins, militante do PT na articulação de esquerda e no Comitê pela democracia de Olinda com muita alegria. De fato, eu estou aqui para falar do movimento que é uma força extraordinária que o PT está desenvolvendo, que é a sua política de formação política, integrada pelas Jornadas Nova Primavera, Jornadas de Formação Política Nova Primavera, e pela rede de educadoras e educadores populares. tantos Jornadas como a rede abertos também a não filiados. Esse movimento é crucial. A gente só ouve dizendo que o PT não faz trabalho de base, o trabalho não é... largou a base. Gente, nós voltamos com tudo para as bases, principalmente a partir dessa política, e nós já passamos pelas jornadas, passaram pelas jornadas, milhares de pessoas, integra a rede milhares de pessoas. Então, vêm vocês também para as jornadas, vêm ser educador popular com a gente, entrando nos territórios, conversando com todo mundo, enfim, fazendo tal trabalho de base. Era isso. E a minha fala era bem pequenininha naquela hora, era dizer, companheira, você esqueceu a plenária. e dia 9, amanhã, teremos a plenária das oficinas de formação política e da nossa presença no território. Será amanhã às 18 horas e online, virtual. Minha gente, essas são as pérolas que o PT tem aqui, em nome dela, de Cê, Saíra, Luísa, agradecer. A gente tem uma rede de educadoras militantes, que essas pessoas só recebem a paz interior de estar fazendo militância política e aperreio, porque a gente recebe muito aperreio na formação e, sem vocês, a gente não teria chegado onde o Nova Primavera está chegando. Quero passar agora para o companheiro Francisco Alexandre, nosso suplente da senadora Tereza Leitão. O currículo látis dele é muito maior que isso, mas eu acho que esse é o cargo mais resumido. Não, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores já há mais de 30 anos e sou membro do Diretório Estadual aqui de Pernambuco. Para os que não me conhecem, antes eu militava no Diretório Estadual de Alagoas, mas sempre no Partido dos Trabalhadores. Passei um período bastante fora de Alagoas e Pernambuco, trabalhando entre Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e na volta a Pernambuco e na volta para a nossa região eu voltei aqui para o nosso estado, que eu sou pernambucano. Gostaria de agradecer a toda a palestra, me peço perdão ao professor, que eu fiquei das 5 até as 8 horas da manhã para chegar do Cabo até aqui, que hoje fui visitar o meu pai em Maceió, saí 2h30, cheguei aqui 8 horas da noite, acreditem, saindo de Maceió duas e meia da tarde e num trecho da estrada eu fiz 125 quilômetros em uma hora para chegar aqui e não cheguei num trecho. Compromisso de vir aqui. No entanto, não é sobre a viagem que eu quero falar, vamos falar um pouco sobre o tema do dia, mas mesmo estando ausente, eu gostaria de fazer um elogio ao nosso vereador aqui de Olinda. Na primeira vez que eu conversei com ele, que eu já fui recrutador de pessoas, eu disse, Vinícius, você não me engana, você tem muito valor. A Vivi estava comigo e a testemunha. E a cada dia que eu ouço o Vinícius, ele me surpreende como uma pessoa que vai muito longe, com muita capacidade e com muita argúcia daquilo que fala. E que bom que Olinda tem um parlamentar desse, viu, Marcelo, que lhe sucedeu, e que bom que o PT tem um militante da estatura do Vinícius. Não é ministro do corpo presente até, porque ele não está, porque se estivesse eu faria a mesma coisa. Agora, para falar do nosso tema de hoje, eu vou lembrar, vou lembrar bem distante, né, de um histórico rápido e recente. Há poucos dias nós tivemos, em Portugal, um dos maiores, uma das maiores concentrações de gente dos últimos tempos lá na comemoração da Revolução dos Cravos. 40 anos da queda da ditadura Salazar. E por que aconteceu isso? Uma resposta aos 49 parlamentares de ultradireita que foram eleitos ou elegidos há menos de um mês. E me preocupa que como a gente aqui está em casa, a reflexão é para ser feita em casa. que nós tenhamos agora no dia 31 de março uma orientação de sonegação da comemoração e da discussão sobre o golpe. o golpe militar. Porque, enquanto a gente não resolver esse problema e eu estava falando de elogiando o ferro quando ele falou ali disso, eu gosto de ouvir o ferro também, fazer o tamice de corpo presente. Enquanto a gente não estiver resolvido isto, ora, nós não somos um país tutelado? Enquanto nós não tivermos resolvido o quê? Exército hão de existir. No entanto, há que se ter clareza a quem serve o Exército e para que ele serve. Não para tutelar. Porque enquanto a gente tiver medo ou não, evita que é para não deixar, deixá-los irritados. Ora, e esta é uma tarefa do partido, esta é uma tarefa dos nossos parlamentares de fazer a discussão e a consertação. Porque se não tiver a consertação de dizer, olha, foi um período em que houve abusos absurdos e atrocidades e que isso fica registrado e que se definitivamente tenha isso como sendo uma consertação, a gente quando não era assim, olha, não pode falar porque alguém pode não gostar. E da nossa parte enquanto militantes, enquanto a gente que fez a luta e que faz no dia a dia, nós não podemos simplesmente dizer, olha, tem essa orientação e nós vamos fazer de conta que não existe. Não, isso não existe, até porque aqui estamos fazendo neste momento, mas nós precisamos ir para além disso. É preciso que a sociedade saiba e é preciso que nós façamos essa discussão com a sociedade. E para além daqui, porque aqui é uma discussão do ponto de vista partidário e num grupamento de pessoas que militam no dia a dia. é preciso que nós saiamos daqui e tenhamos o debate com a própria sociedade. Do mesmo modo, é quando a gente discute como é que a gente transforma e como é que a gente muda. O Vinícius disse as pessoas precisam que nós conversemos com o futuro e conversar com o futuro é como é que a gente pensa, como é que a gente transforma e faz esse partido também se revigorar com a sua própria renovação, que essa é uma outra tarefa. Como é que a gente fala em renovação e cadê a renovação? Ou seja, é difícil, porque precisa empurrar os carros, mas ninguém tem nenhum carro disposto a botar mais uma carguinha e só tem pessoas novas, só tem renovação se a gente tiver consciência que todos somos finitos e é preciso que nós tragamos ou que tragamos, é preciso que a gente traia isso mesmo, trazer, é preciso que a gente traga pessoas, é preciso que a gente vá e novamente fazendo o trabalho de base, que o trabalho de base aqui é a formação, é preciso que a gente novamente esteja lá onde você tem as pessoas para dialogar e conversar, é na associação, é no sindicato, é na universidade, é no bairro, é lá no futebol, porque senão a gente não oxigena, senão a gente não cresce, como é que a gente sobrevive, como é que o partido ele anda se a gente não apostar que tem que ter gente, tem que ter pessoas, você tem que convencer, porque é partido, como a Vivi falou, é uma parte, e cabe a nós, os 21 ou 22% são progressistas, convencer os 50 ou parte dos 50 para fazer maioria na hora que você faz disputas, ou na hora que você quer fazer a transformação, e nós não faremos transformação, não adianta a gente achar que só cedendo, 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 a ultradireita, o congresso estará satisfeito, quem esteve lá durante 20 anos, né Ferrão, sabe disso, a turma não fica satisfeita de jeito nenhum, então, o centrão, esse povo todo, se a gente não for às ruas, se a gente não defender o governo, se a gente não fazer a discussão de que da forma como esse pessoal quer fazer, não transforma o Brasil, a gente chegará mais na frente em dificuldade, porque só estão esperando o momento de dar o bote na gente, e a gente precisa ter povo, precisa ter apoio popular, era isto. E olha que ele não falou nem ainda do que ele arrasa, que é a economia, viu? Estou brigando para que seja o seu colega no nosso conselho, e alguns mandatos que estão vestindo aí, a gente vai colocando o povo mais nordestino para ajudar a gente a pensar. Quero convidar o companheiro Romero, é mero, é? Meu amigo, doutor, nossa liderança, pré-candidato a vereador, mero do povo. Palmas para o mero do povo, minha gente. Vamos se animando para dar um pique para a gente e estamos chegando finalmente. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, faço parte também da Nova Primavera, já há dois anos, agradeço também. Eu também não poderia saudar todos vocês e também lembrar aqui um companheiro, posso dizer companheiro, eu não vivi o tempo dele, mas eu sempre fiz movimento estudantil, principalmente pela UEP, lembrar de Cândido Pinto. Cândido Pinto presente, hoje e sempre, porque se ele estivesse vivo, ele estava completando 77 anos e hoje a gente ainda sofre repressão, tanto no movimento estudantil, como no movimento de bairro, como na própria rua, na própria comunidade, a gente sofre repressão. não só da sociedade, mas muito mesmo também das autoridades. Há cerca de 10 anos atrás, eu vi amigos meus, 10, 15 anos em passeadas, tendo que se mudar daqui para São Paulo. Isso é fato, eu não vou citar o nome para preservar eles, isso é fato. e a gente até hoje ainda sofre com isso, até quando isso, mas isso está mudando e vai mudar com a gente unido. Não só a gente, quando eu digo a gente, o Partido dos Trabalhadores, mas com todas as classes de luta, todos os partidos unificados. Brasil, ele garantiu a vitória de Lula porque ele foi unificado. Dilma sofreu um golpe e eu estava na faculdade, a gente ganhava eleição, no segundo turno, e eu entrava com a bandeira dentro da faculdade. E passava uma semana suspenso, mas o professor permitia que eu assistisse a aula, que ele disse que democracia não só é fora da faculdade, é também dentro da faculdade. Eu era representante do Diretório Central do Estudante. E eu estou muito alegre, isso é muito a viva, às vezes a gente fica triste, baixa a cabeça, mas eu não baixo a cabeça nem no meu bairro, nem na minha cidade, e nem principalmente onde eu trabalho, que eu mostro a realidade para eles. Eu mostro quem luta pelo ProUni, eu mostro quem luta pela manutenção do Bolsa Família e dos programas sociais, e mostro que a gente não vai tolerar repressão, sempre vai ficar para cima. Grande abraço para vocês. Mero, pessoas como você é que fazem ter mais sentido a palavra trabalhadores do nosso partido. quem estiver precisando de blindex, quem estiver precisando de serviço é a ralharia, esse cara aqui, linda, região metropolitana inteira. Salva de palmas, gente, para Mero do povo. Claro, gente, eu fiquei traumatizada porque descobri isso, depois eu tinha acabado de trocar o de lá de casa. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que Mero faz isso? Aí chegou alguém lá e disse, menina, isso aí Mero tinha feito melhor. esse putz, não acredito, que é meu amigo, meu companheiro, que eu tenho orgulho de caminhar contigo, meu amigo. Companheira, Yolanda e Eduardo, os dois últimos para a gente passar para a Ellen e para a nossa mesa. A cozinha fecha 22 horas, senão a gente não vai lanchar. Adianta, adianta, adianta. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Yolanda, eu sou, faço parte do Comitê Popular pela Democracia também, sou coordenadora do Setorial de Direitos Animais aqui em Pernambuco e sou também pré-candidata aqui em Olinda. Eu sei que você esqueceu, por isso que eu estou lembrando, mas mulher é assim, sororidade. Eu quis fazer uma saudação nesse momento, porque eu acho que esse momento está sendo muito feliz e muito importante e também, além da importância de todo esse conteúdo que foi trazido, que aí eu não vou citar porque eu não tenho tempo, mas isso envolve também a questão sentimental. Eu comecei a militância no movimento estudantil, eu tinha 14 anos e peguei o finalzinho da ditadura militar. Então, a gente pôde conviver com toda a realidade do que teve antes de a gente entrar no movimento estudantil, a história que trazia e todas as perspectivas enquanto estudante de mudança e é o afã que a gente tinha de mudança. Eu fui militante da Convergência Socialista, que era uma tendência trotskista, que era dentro que era do Pater, mas depois saiu, mas a minha formação foi lá. E, assim, foi muito importante para toda a minha trajetória. E aí, até o companheiro Marcelo, também que é uma referência, teve uma vez que ele chegou para mim quando ele estava fazendo a pesquisa dos documentos, aí ele chegou para mim e fez, olha, Yolanda, teu nome está aqui na lista, bem juntinho do meu nome. estava em uma das reuniões da Convergência, que tinham os infiltrados lá, aí ele fez, olha, teu nome está aqui, eu me senti tão orgulhosa. Ele pode até não ter sentido mesmo, mas muito orgulhosa pela trajetória e por estar naquele momento e estava o nome de Marcelo, de João Paulo. Agora, outra coisa também que a gente percebe que, apesar de toda a luta, de todo o sacrifício para que a gente pudesse estar aqui hoje, não só enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto pessoas que lutam por uma sociedade mais justa, mais combativa, e a gente ter toda a trajetória das pessoas que vieram antes, é um sentimento que eu percebo de todas essas pessoas que sobreviveram, que estavam na militância, é o sentimento de orgulho, de participação. Eu não vejo ninguém se lamentar porque participou daquele momento. Muito pelo contrário, tem orgulho e conta, a gente já teve vários momentos onde foi resgatada essa história da época da ditadura, mas todos, sem exceção, têm a certeza do papel que cumpriu naquele momento e das portas que abriu para que a gente estivesse aqui hoje. Então, acho que a gente tem que reverenciar sempre as pessoas que participaram daquele momento, as pessoas que a gente tem aqui presente e que também não dá para citar o nome, mais, assim, do momento ímpar dessa trajetória, a gente só tem a agradecer por esse momento de hoje. O do esporte que pega, gente, poxa! Brincadeiras à parte. Yolanda, só agradecer a tua presença também, a tua militância. Além de tudo, ainda é maravilhosa, assistente social, perfeita, sem defeitos. Palmas, minha gente, para a Yolanda, nossa pré-candidata. Companheira Eduardo Paisan. Obrigado. Boa noite a todos, todas e todos. Queria parabenizar a Fundação Perseu e Abramo por essa iniciativa tão importante de trazer esse debate, cumprimentar a mesa em nome de Vivi, dizer que foi uma noite super proveitosa, também em nome do companheiro Marcelo Santa Cruz, também agradecer a sua referência à questão da violência em relação à população LGBTQIABN+, no nosso país, e dizer que a gente fala muito sobre ditadura nunca mais, ou tortura nunca mais, mas a fala do nosso companheiro da mesa expressa que a gente tem tortura cotidiana, a gente tem execução extrajudicial no nosso país, e por isso a gente não tem uma democracia consolidada, a gente tem uma democracia que é pautada por ameaça constante de golpes, e eu queria reforçar uma situação que foi colocada aqui sobre o quanto o medo é um instrumento de controle muito forte e que a gente precisa estar prevenido, mas que a gente precisa enfrentar esse medo e seguir adiante de várias pautas que estão colocadas sobre a questão de segurança pública e tudo mais. muitos morreram antes de nós em diversas lutas para que a gente estivesse aqui hoje e para que a gente pudesse avançar. E eu queria dizer que esse medo, às vezes, faz com que nós mesmos nos autocensuremos previamente. Receio. E se eu vou falar isso? Se eu posso? Se eu não posso? Então, para reafirmar a democracia, a gente precisa... Eu uso uma camisa com as cores LGBTs que dizem que a vida é feita de coragem. E a gente viveu nos últimos anos e está vivendo ainda hoje, mesmo sem Bolsonaro, estar no poder formalmente, uma tentativa de um grupo que se organiza e coloca as nossas vidas em mais ameaça, que foi falado aqui sobre um determinado segmento evangélico e tudo mais, onde se dão o direito de pregar diante de multidões e se dizendo que tem que matar as pessoas LGBTs mais. Então, é que as mulheres têm que... Então, assim, queria reafirmar que nós não vamos voltar para os armários, que as mulheres não vão voltar para a cozinha, as pessoas negras, a população negra não vai voltar para a senzala e que a gente precisa continuar a avançar, reforçar a nossa democracia, construindo igualdade, com muita coragem, com muita organização e, por isso, volto a reforçar a importância desse encontro e de vários outros encontros. Inclusive, dizer que dentro do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos tem um segmento que é da segurança pública que pouco avançou e que a gente precisa tomar essa pauta para levar adiante. Dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, a gente teve enfrentamentos naquela época que não conseguiam mais avançar. Então, tem várias lutas que a gente precisa estar fortalecido, organizado e se dar as mãos para seguir adiante. Então, é isso. Contem conosco, seguimos adiante. Muito obrigado. Parece que tem uma pessoa que está assistindo aqui em casa, que está assistindo aí em casa, a companheira Maria José, lá do PT do Paraná, e ela é uma dirigente muito importante no mundo feminista para a gente do PT. e a sua fala me fez lembrar do quanto isso tem a ver com a violência nos relacionamentos, geralmente, onde as mulheres estão oprimidas. A violência da injúria, que é algo que o governo federal vai entrar muito, a violência psicológica da mulher quando o cara diverge da opinião política, o cara diverge da opinião religiosa, até de coisas que eu nem achava que isso dava BO em relacionamento, time de futebol, linha acadêmica, tem de tudo nesse mundo. E é exatamente o que você falou. As mulheres começam a se tolher, porque tal comportamento dá gatilho ao cara, que dá discurso ao cara de ele achar no direito de violentar a mulher. Então, se ela falou bem do PT, se ela falou bem de uma cantora, de um artista, de um filme, o cara se acha no direito de violentá-la. Então, você que representa tão bem várias bandeiras, várias pautas que sente na pele alguma das nossas dores, muito obrigada por sua presença. Parabéns a você, a Maria José, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Sem mais delongas, para passar para os próximos três da mesa, nossa querida dirigente, a diretora, essa baiana retada que eu amo de paixão, companheira Ellen Coutinho. Obrigada, Vivi. Então, companheirada, saudar vocês, da boa noite, agradecer a presença aqui nessa atividade da Fundação PCU Abrão e da Escola Nacional de Formação Política do PT. Eu acho que essa mesa me tocou profundamente, porque eu achei que foi um bem bolado, ficou bem casado essa mesa. O professor João com o seu brilhantismo, a Teca com sua militância, porque a Teca é dirigente do Coletivo Nacional de Direitos Humanos. A Teca lutou contra a ditadura, veio do PSBR e hoje ainda é nossa dirigente do Coletivo Nacional de Direitos Humanos, nos dirigindo em uma tarefa muito importante e, para fechar com chave de ouro, o Marinho, que, na sua fala, me deixou, na sua fala provocadora, na sua fala forte, me deixou muito reflexiva, porque a Fundação fez 28 anos essa semana, a Fundação PCU Abrão. E, desde que a Fundação nasceu, a Fundação tem o papel de ser esse espaço do amplo debate político, do fino debate político, do espaço da reflexão aprofundada. e reflexão aprofundada necessariamente passa por a gente ter opiniões divergentes, todas à esquerda, todas progressistas, mas nem sempre todas iguais. Opiniões que divergem, opiniões que contribuem, opiniões que constroem. E, quando o Marinho ia falando ali, eu ia pensando, mas a crítica é muito bem-vinda. A crítica precisa ser feita e, quando ela é feita pelas feministas, quando ela é feita pelo movimento negro, quando ela é feita por quem luta por cidadania, aí ela é fundamental, porque ela nos melhora, porque ela contribui para a gente chegar onde a gente quer, que é numa sociedade socialista. Então, a crítica, ela é muito bem-vinda. E você ia fazendo a crítica e ia dizendo que bom que, nesse momento, eu estou orgulhosa de que o PT, no último Diretório Nacional, aprovou que nós teremos comissão de hétero-identificação para as candidaturas negras receberem recurso àquelas que são realmente negras. É o primeiro partido a aprovar uma banca de hétero-identificação. É a vitória do movimento negro dentro do PT, dos pretos e pretas que constroem o PT. Então, enfim, fico feliz, porque a gente tem que avançar, tem que reconhecer o que há para se reconhecer e tem que avançar, tem que criar mecanismo para a gente avançar. Mas ele ia falando ali que a culpa de ter chamado ele era minha, e eu ia ficando mais feliz e mais feliz, porque é muito simbólico, e ele não tocou nisso, é muito simbólico que o Marinho, em 2014, tenha sido aposentado compulsoriamente, tenha sido colocado na aposentadoria por fazer a luta no movimento negro. Porque, quando ele diz por escrever, é por escrever de forma antirracista, por escrever apontando um caminho, sendo um farol da luta antirracista. antirracista. Então, que bom que a gente pôde contar com você aqui hoje. Achei precioso, a preciosa contribuição da Teca e do professor João também, que foi, enfim, todo mundo ficou muito feliz, foi brilhante. Marcelo, atendendo a seu pedido, a gente está com a campanha Memória da Militância sendo formatada ali no final, já para chegar na rua, para justamente a gente conseguir ter na nossa memória também, acolher, ainda que não toda, mais parte da memória da militância do PT, porque é riquíssima, enfim, é fundamental. Então, dizer para vocês, eu vi o nosso senador falar, hein, senador? Ele ia falando sobre a tutela militar e essa mesa era justamente isso também, para a gente pensar sobre essa tutela militar, pensar sobre a democracia que nós temos. Há quatro semanas atrás, Marinha, o STF julgou se havia ou não poder moderador no Brasil. Há quatro semanas atrás, em 2024, o STF julgando se havia ou não um poder moderador no Brasil. Então, justiça militar, poder moderador, inúmeras teses para interferir na democracia, na soberania dos poderes, na condição do povo brasileiro decidir o seu destino é realmente uma coisa que a gente tem que trazer para o debate político exatamente assim, militares e política nesse país, o que significa isso. E, para finalizar, dizer que ouvi ali durante aquele vídeo, eu também fiquei emocionada, Marinha, o cálice, porque o cálice, senador, tem sido para mim a grande tônica desse momento. Afasta de mim esse cálice. Nos 50 anos, em 2014, nós fizemos comissão da verdade, nós fizemos devolução de mandatos em assembleia legislativa, nós produzimos muito para lembrar a ditadura e para dizer que nunca mais se repita. Então, quando a gente sai pela fundação fazendo evento no Brasil, e a gente fez no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belém do Pará, está fazendo em Olinda e iria fazer daqui a duas semanas em Porto Alegre, quando a gente sai fazendo isso, é para dizer afasta de mim esse cálice. Só para finalizar, o nosso último debate ainda será em Porto Alegre, mas não será mais daqui a 15 dias, porque nós estamos todos dedicados na solidariedade aos nossos companheiros e companheiras gaúchos. Então, quando nós superarmos o momento que Porto Alegre e que o Rio Grande do Sul vive agora, nós faremos com eles o nosso último debate do ciclo para discutir os prejuízos que a ditadura causou a esse país e os prejuízos sociais, econômicos, porque na ditadura teve de tudo, na ditadura teve corrupção, na ditadura foi um período de decréscimo para a política brasileira, então tem muito para a gente discutir que vai ser esse último momento do nosso ciclo. Então, um abraço. E, Vivi, obrigada. Só podia ser você em Pernambuco, porque esse povo maravilhoso tem tudo a ver com você. Foi, de fato, a política do afeto hoje.